A Romanelli completa 50 anos de estrada. Hoje o Brasil é um país que vem crescendo e a gente sabe que a Romanelli faz parte desse crescimento, né José? É, vem crescendo e a Romanelli tem investido muito por esse crescimento também. Colocando novos produtos, novas tecnologias para atender todo esse mercado com grande expansão hoje. Vocês investiram muito em tecnologia, em tecnologia gráfica, em tecnologia de computação e também do atendimento pelas redes sociais. A Romanelli está se preocupando muito com isso daqui, com toda essa informação hoje. A gente comentou tanto na rede social como hoje com o iPad, iPhone. Porque nós queremos atender nosso cliente de todas as formas. Quer dizer, nós queremos ter o cliente que encontra a Romanelli, a tecnologia que a Romanelli coloca à disposição e todas essas informações que a gente pode passar realmente ao nosso cliente com a maior facilidade possível. Qual que é o equipamento ligado à construção de estradas que vocês trouxeram aqui de lançamento na MT? Olha, hoje nós trouxemos dentro da MT, esse ano, um espalhidor ecológico, equipamento voltado ao asfalto borracha, um equipamento de sela trinca, uma nova linha 2012 com equipamentos mais compactos, com equipamentos mais eficientes, equipamentos nos preocupando muito com poluição, com... Quer dizer, então a Romanelli sempre está preocupada com tudo isso. Não é somente vender um produto, mas sim atender as normas normativas hoje que tem dentro do mercado. A Sobratema, a parceria que vocês são associados à Sobratema, como é feito esse trabalho em termos de divulgação dos equipamentos em outros países? A Sobratema sempre está dando apoio aos fabricantes brasileiros, sempre em contato, sempre procurando colocar essa informação da tecnologia dos equipamentos brasileiros à disposição de outros países. A Romanelli tem a sua empresa menor, que agora com essa lei de resíduos de afluentes, a ETA veio atender essa necessidade dentro das indústrias. Explica um pouquinho da ETA. A ETA nós estamos direcionando, que a ETA é uma empresa que já fabricou várias estações de... Ela sempre foi focada muito para o setor de alimento, muito para a estação de alimento de água e ETE, que são tratamento de esgoto. É uma empresa já de 43 anos hoje já no mercado, que a Romanelli adquiriu. E nós estamos focando ela agora também para a manutenção desses resíduos que tem hoje dentro de obra. Quer dizer, você vai lavar uma máquina, lavar um equipamento, você tem esse resíduo. Então, nós estamos colocando o sistema de tratamento de água e desses fluidos realmente para se ter reaproveitamento da água dentro dessas obras e não ter esse dejeto, quer dizer, óleo, materiais que são lavados, equipamentos, jogados em qualquer lugar ou não. Então, a Romanelli está colocando essa tecnologia também no mercado. Então, nós conversamos com José Carlos Romanelli, que é o diretor comercial da Romanelli, empresa 100% brasileira de implementos de construção rodoviários. E, José, é um prazer sempre estar com você. 50 anos eu estava vendo o seu belo catálogo ali, a história do seu pai, essa vida que você e o Wilson seguiram, né? Dando continuidade a esse trabalho. Parabéns. Obrigado, obrigado a todos e para nós é um orgulho estar há 50 anos no mercado. Obrigado, obrigado a todos e para nós.